Bom dia, gente linda, tudo bem? Nesse ano mais um vídeo aqui E já estou no carro Estamos indo pra Salvador Buscar minha família que está vindo pra cá Meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho e minha mãe Nós estamos indo pra lá Tá indo a família toda aqui, tá? Roberto Meu pai, mamazinha Fala com o pessoal Fala oi pessoal Onde você tá indo? Onde você tá indo? Olha aqui pro pessoal Buscar o Tom Tom E o que mais? Tia E o que mais? Tio E o que mais? Vovó Isso mesmo Estamos indo pra lá Eles devem chegar lá pro lado das 11 horas Enfim, a gente vai viajar também Vai pra praia Vou tentar gravar vários conteúdos pra vocês Espero conseguir Mas enfim, vamos embora pra mais um vídeo A cidade A porta do ônibus Abre Abre e fecha A porta do ônibus No aeroporto Eles acabaram de pousar A gente fez uma plaquinha aqui pra eles Ó, bem-vindo família E a gente tá esperando agora Vamos tomar um cafézinho enquanto isso Que é bem-vindo família Bom, vamos lá Você tá comendo Amém. A família chegou, gente. Agora eu vim encontrar meu irmão que veio pegar o carro pra a gente poder ir, porque no nosso carro não cabe. A gente vendeu o outro carro. Aí a gente teve que colocar um pra eles. Ah, eles estão ali, ó. Ai, eu tô tão feliz. Amém. Gente, que o vovô fiz, amor! Opa, quase que cai. Você gostou, amor? Não. Olha. Como é que fala? De nada. De nada. Você vai com a loja, não? O meu bata. Temos no mercado comprar umas coisinhas pro pessoal. Aí eu trouxe eles aqui, passando na farmácia também. Bom, bora. Você quer biscoito? Você quer biscoito? Batendo o pé na família toda, gente. Vamos no mercado comprar algumas besteirinhas. Nem acredito que eles estão aqui, gente, na minha casa. Põe na boca e olha pra mamãe. Olha pra mamãe agora. Olha pra mamãe agora. Põe na boca, Tontão. Então dá risada, Tontão, pra mamãe. Dá risada. Vai, mamãe, dá risada. Parabéns pra você. E pra Tontão nada? Tontão. Então como é que é? É benção. É benção. É benção. É benção. É benção. É hora. É hora. É hora. Bom dia, gente. Outro dia por aqui. A cara do sono da pessoa. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim. Bom dia. Já estou na rua. Acabei de deixar a Roberta no trabalho. Aí eu fui levar pra eu poder ficar com o carro. A gente sai pra resolver algumas coisas, né? E só um carro não cabe a família toda. Porque tem cadeirinha das crianças, então ocupa bastante espaço. Enfim, gente. Minha família tá por aqui. Nem acredito. Tô muito, 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 muito feliz de receber eles todos aqui. Gente do céu. Nem acredito. Meu coração assim tá radiante de alegria. Hoje é aniversário do Tontão. Então por isso que eu gravei pra vocês o parabéns dele. Hoje a gente comemorou. Agora de manhã eu conto parabéns. Mais tarde a gente vai no Mundo Animal. Sabe? Que é aquele restaurante que é todo temático, assim. Aí a gente vai pra lá. Eu encomendei um bolo pra gente cantar parabéns pra ele de novo. E aí a gente vai passar lá a tarde, né? Depois que tá mais esfriado. Porque o calor tá demais. Aí a gente vai pra lá mais tarde. Mas por enquanto a gente vai ficar aí. Tô com o pessoal. Tô com a moça da Maria Brasileira. Fazendo faxina lá em casa. E aí a mãe... Aí mais tarde a gente vai no Mercadul. Tudo bem que a gente foi ontem. Mas a gente vai de novo. Que a gente vai comprar as coisas pra levar pra praia. A gente vai viajar. A gente tá indo amanhã pra praia. A gente vai lá pra praia de Embaçaí. Ficar uns dias lá. Eu até compartilhei um tempo atrás. Que a gente foi. A gente vai de novo pra lá. Que a gente não teve nem sorte. Porque tava chovendo os dias tudo. Mas agora vai tá sol. A gente vai pra lá. E aí eu vou gravar pra vocês. Vou aproveitar. Vou fazer o máximo, gente. Por mais que você saiba. Que eu sempre falo pra vocês, né? Quando eu tô com a minha família. Eu tento aproveitar o máximo possível. Mas eu vou tentar gravar. Até porque isso vira recordação pra gente, né? Minha sogra. Repetindo. Pra quem perguntar da minha sogra. Minha sogra não veio. Ela vai vir. Preferiu vir agora em junho. Porque tem umas festas, né? Temáticas. Eu não sei como é que fala, mas tem a festa de São João. E tem mais outra festa lá. Que ela gosta de participar. E aí a família dela sempre faz essas festas, essas coisas. Aí ela achou melhor vir nessa época que é em junho. Aí ela vem pro aniversário da mamãe. E depois ela vai lá pra cidade da família dela. Então, por isso que minha sogra não veio. Pra que perguntar, tá? E é isso, gente. Tô voltando pra casa. Terminar de tomar meu café. Porque eu tomei o café correndo. E aí depois a gente vai sair pra resolver essas coisas. Comprar algumas frutas pras crianças também. E é isso. Tô com um pouquinho de dor de garganta. Mamã tava gripada. Tá melhorando. Tá tossindo bastante ainda. E aí não tem como, né? Eu acabo pegando aí. Eu tô agora com dor de garganta. Mas já tô tomando remédio pra cuidar. Porque misericórdia, né? Ir pra praia. Dor de garganta ninguém merece. Mas é isso, gente. Tô muito, muito, muito feliz. E bora aproveitar esses dias. Porque passa rapidinho, né? Viemos na piscina. Vovó tá ali bem de boa. E as crianças ali com o titio. O titio da recriação. Viemos no sol. Tem gente comprar uns brinquedos. E uma garrafa de água por pontão. E tá caindo o mundo. O mundo, gente. Vocês entenderam isso? Ai, que legal isso aqui. Menina, eu não sei como que a gente vai pro carro. Tá demais. Demais, 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 demais. Gente do céu, pegamos uma chuva. Que vocês não têm noção. Mas uma chuva daquelas no shopping. Vou ver se eu consigo colocar aqui um trecho que minha cunhada gravou. Menina do céu. A cidade toda alagada. Lembra que eu falei pra vocês que aqui, em Feira, são poucos lugares que tem escoamento de água. Que a água vai embora. No geral, a água alaga a cidade. Menina do céu. Lá perto do shopping tava tudo alagado. Porque não tem pra onde a água ir embora. Um monte de carro ilhado. Dentro do estacionamento do shopping, tá bilhado, gente. Não tinha onde descer água. Menina do céu. E agora eu deixei minha mãe e minha coelha no mercado. Tô indo pegar mamá e levar meu irmão pra cortar cabelo. Ele encontrou um lugar que corta cabelo de criança. Aí vai levar meu sobrinho pra cortar o cabelo que tá grande. Aí depois eu volto pra buscar elas. Mas, gente, que chuva. Gente, esse galinho da titia. Come um biscoitinho. Não, não. Agora vai mamar, né, Feira? Isso, tu vai colocar pra não sujar você, tá? Aí você põe a mão por cima. Aí, isso, filho. Ó, põe a mãozinha aqui pelo lado. Deixa o papai colocar a mãozinha sua aqui. A mãozinha aqui do ladinho. Aí, aqui, desce. Aí, pronto. Põe a mão aí no volante. Isso, dá um tchau pra tia. Cadê o tchau da tia? Dá um tchau pra tia. Tchau. Gente, olha só onde nós estamos. Estamos indo pra onde, mamá? É o meu aniversário do Tom Tom. O aniversário do Tom Tom. A gente vai comemorar no meu mundo animal. Do leão. Né, mamá? É. Estamos indo. A gente vai buscar o Beto. Estamos... É a primeira vez de todo mundo, gente. E é desde que abriu aqui a mamá. A gente passa. A mamá fica querendo ir. E estamos empolgados. Tinha ali, amor, na frente? Não tinha, não? Não, vou pôr aqui, que daqui a gente vai... Ah, tá. E aí, gente. Aí, a gente me mandou fazer um bolo também. Enfim, vamos cantar parmesse. Chegamos! O rago ainda não chegou, né? Mãe, ensina ela a segurar na grade na hora que ela subir. Mamá! Eu não vou ouvir, não, filho. O problema é o outro lá, ó. É aquele lá, ó. Que é um altão, ó. Tá vendo? Ele é o único que é alto. Manda ela segurar no fio. Olha lá. Agora que é essa aqui. Agora que é todo mundo ficar com a mão no coração, ó. Ó, todo mundo. Olha lá. Ah, lá. Isso. Isso. Não consigo. Não consigo, papai. Ajuda ela aí, rapaz. Cuidado, menino. Pai, fala baixo, pai. Olha o que é isso. Pedimos nossa comida. A gente pediu essa tábua de carne aqui. Uma batata, uma torre dessa batata. E refrigerante. Enquanto isso, as crianças estão brincando mal. É? E os avós estão tensos aqui. Os dois. Vai vir um leão, gente. Aí fechou ali, ó. É só o lanche? As crianças. Não veio batata? Espera. Ah, você pediu só o hambúrguer mesmo. Oxi, pai. Já vem do outro. Peraí, o leão vai vir. Ele tá se arrumando de lá. Tá passando perfume. Pode fazer. Põe a mão, pelo amor. Põe a mão pra dentro, amor. Aí, ó. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Olha a cara do Totó. Aí, mamã. Dá a mão, mamã. Bate, mamã. Aí, mamã. Vai, mamã. Aí, mamã. Aí, mamã. Aí, mamã. Aí, mamã. Aí, mamã. Olha a cara dela. Caiu. Eu vou te... Essa foi te arrepiar, hein, Donel. Realmente, você está super empolgado. Então, agora chegou o ano. Aí, mamã. Aí, querido. Palma. Aí, mamã. Aí, mamã. Aí, mamã. Olha aqui pra mim um boi. Sorriso. Ai, que frio. Que lindo. Vai tirar. Ah, tá. Querida. Muita felicidade. Muitos anos teve. E o Totó nada. Tudo. Então, como é que é? É bênção. É bênção. É bênção. É bênção. É bênção. É bênção. É glória. É glória. É glória. É glória. É glória. A. L. L. Solta, Totó. Solta, Totó. Solta. Solta. Aê. Mas as primeiras arçadas. Ele acabou. É onde para de reclamar.